Até de manhã, verde veio da misterdã, invejoso vira meu fã, jogo nessa blã, de maçã, pede pra empurrar na vã, no escão, liga dizendo que me ama, mente não, mas bem pode ver seu amigo e seu irmão, beijo Fala aí seus variados, já faz o seu nome de Zinaguem que vem a bolada, Luke Costa ali no reage pesado, já clima, gostei, já se inscreve e fortalece, você já sabe todos os procedimentos Chave Pix no lado, se quiser manter o canal ativo, se não quiser, também como eu falei pra vocês, o canal vai até um certo ponto aí E gostava de vender um canal pra outra pessoa, daí vocês pagam mais caro pra outra pessoa, traz o reage de vocês, já que fortalecendo e ajudando, fazendo um canal pra fortalecer vocês Dá oportunidade, vocês como dizem não, não se esforcem em divulgar ou como dizem ajudar o canal, então bora aí Então eu trago pra vocês o som do moleque, M7, aí, com a música Camisa 7, produzido por Lone, bora ouvir o som do moleque, M7, ou no caso, M7, aí, Camisa 7, M3, M2, M1, corrente brilhando, o relógio estralando, o copo cheio E nas armadas, até a gente traindo, é consciente, let's get it, bora Fala mesmo, tu nunca me fere, decisivo em campo, tô tipo o CR7, joga essa sua rabo em mim, porque eu tô na pede Eu sou moleque, de ficar de conversinha na internet, essa porra não existe, cê falou, tu nunca repete Eu nunca paro, eu nunca parei, moleque, cê para, porque tudo que cê faz é feio Ainda não acabei, me chama um de reino, essa mina me pede repete Lá pro seu boteio, jogo cash na pay, me batendo bem forte Igual eu bato na sua bunda, essa dor é muito chata Igual o dia de segunda, nessa onda eu tô surfando Enquanto o cesta se afunda Mano, cê é louco, eu não paro de fazer hit, velho Todo dia um hit diferente, eu não paro nunca Ai caralho Fico chapado, nunca tô só, joga pra mim, até de manhã, verde veio da Mr. Dan Invejoso, vira meu fã, joga nessa planta, de maçã Me pede pra empurrar na van, no scan, me liga dizendo que me ama Mente na, ma be, pode ver seu amigo e seu irmão Bito só fodinha me pedindo mais, tô virando todo esse copo cheio de pombai Ela fala, ai papai, deixa que quem banca hoje é o pai Mó, má paz, nós atrai, essas músicas minha vai Você cai, pra trás, longe da daqui nós vai Tipo Dubai, como mãe, do money nós faz Coca-cord, de narrago, sabe que eu danço a gás Está aí seus variados, sono moleque, M7 ou M7, camisa 7 Por exemplo, por louro no canal, insano Moleque, gostei do trabalho, gostei da pegada grave Insano, beatzão, qualidade, a meio underground mesmo Gostei do som, a voz também aí Não vi, como disse moleque, algo aí Distorção, nada mais ouvi uma voz insana, limpa aí Com beat em caixa perfeita Começou ao fim, você teve distorção na voz, o alto tune Foi pouca coisa aí, mas o moleque é insano Parabéns pela pegada, pelo som aí Qualidade do começo ao fim, moleque Insanidade mental, isso é hit, isso é som E com certeza esse som vai estar aqui Programado pra sair durante esses dias aí Então, já que nem gostei, se inscreve Já sabe, etc, tal, tal, etc Pau, 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 vai, pau, vem, vai, vai, etc Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo Let's get it! Tchau 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 Tchau